Então galera, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas o que que é, o que que é exatamente? Basicamente eu vou contar a minha história com uma experiência de picada de cobra. Basicamente eu estava em Caraíba fazendo alguns, trabalhando com agroecologia, eu gosto muito da permacultura e a agroecologia é uma das áreas da permacultura, a permacultura é bem abrangente e eu estou fazendo alguns canteiros, basicamente uma certa noite, depois eu tenho trabalhado o dia inteiro, a parte da noite eu tomei meu banho, eu estava de tênis o dia inteiro trabalhando e na parte da noite, depois eu tomar banho, eu calcei o meu chinelo, estava caminhando, eu pisei em uma cobra, eu não tenho certeza se é a jararaca ou se é a jararacusu, jararacusu ou jararaca, eu vou deixar a foto das duas aí, mas era uma cobra pequena, uma cobra, não vou dizer filhote, mas não era adulta também e o que aconteceu? Caraíba não é nenhuma cidade, é um distritozinho, é um povoado que pertence a Porto Seguro, que é a cidade que eu estou agora. Então, basicamente, na hora que eu fui picado, eu já falei, putz, vou ter que sair, né? Vou ter que dar um rolê, dizendo assim, mas eu vou tentar resumir, mas eu quero contar a parte da aventura, que foi principalmente até trancoso, que eu vim parcelado, eu não vim diretamente até Porto Seguro. Basicamente, no momento que eu fui picado, eu não senti dor, foi só a fincadazinha da agulha, assim, foi só um, né? Tipo um espinho. E o que acontece? Eu olhei pra baixo, eu vi que era uma cobra, ela foi pro mato, eu não ia matar ela, eu não... Pra mim, eu só mataria ela se ela tivesse, tipo, dentro do meu quarto, com o risco iminente de ser picado, mas eu já tinha sido picado, por que que eu vou matar? Entendeu? Não fazia sentido. O que eu poderia ter feito? Aprender ela pra identificar. Mas, no meu caso, eu tomei um soro, que é pra todo tipo de cobra, eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar aí, que eu não lembro bem esses nomes. Sei lá o quê? Etimo... Ah, não sei o nome, não adianta eu tentar lembrar. Mas, o que aconteceu? Agora eu tô no hospital, tomando soro, eu já tenho quatro dias que eu fui picado, tá aqui. E... deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, não sei se vai dar pra mostrar, mas a picada foi aqui. Tá bem feio. Tá bem feio, né? Beleza, desculpa aí essa imagem maravilhosa. Mas eu tô super de boa, eu só não posso deixar o pé pra baixo. Mas eu vou tentar resumir, e a história é pra contar da minha experiência. Eu não sei bem o que você acredita ou não, mas tem uma frase que eu acho bem legal, que diz que Deus escreve certo em linhas tortas. E eu vivenciei um pouco disso. Basicamente, tinha algumas pessoas lá comigo, uma dessas pessoas tinha um carro, tem carro, mas no exato momento que eu fui picado, ela não estava no local. Então, os meus amigos saíram pra encontrar essa pessoa, que estava num lugar razoavelmente próximo, mas caminhando daria uns 20 minutos. E pra quem foi picado de cobra venenosa, 20 minutos é muito tempo. Então, dois amigos meus foram encontrar essa pessoa, e uma outra amiga ficou lá, outras pessoas ficaram lá me assessorando, mas eu avisei as pessoas, olha, se demorar muito, se demorar mais de 5 minutos, para um carro na rua e explica o que está acontecendo, que não dá pra gente ficar esperando e contando com essa pessoa. E para um carro na rua e vai. E foi isso que aconteceu. Aí que começa a aventura. Foi muito doido, na real. Basicamente, até então eu tinha sido picado, e eu sabia que eu tinha que manter a calma, então eu deitei na cama, elevei um pouco a minha perna com o travesseiro, foi o que eu tinha ali, coloquei um travesseiro de parte da perna, e fiquei tipo num estado meditativo, né? Não meditando, mas tentei respirar mais tranquilo, não focar na dor e nem nada. E eu comecei a sentir uma leve... Comecei a sentir muito frio, muito frio. Eu esqueci o nome dessa sensação. Quando você sente muito frio e soa ao mesmo tempo. Eu esqueci o nome dessa sensação. Calafrio, tipo isso, né? Comecei a sentir muito calafrio. Eu devo ter suado uns 2 litros, meu colchão ficou encharcado. E isso foi só no começo, tá? E aí, basicamente... Eu não sei se esse vídeo vai ser rápido ou não, mas eu vou tentar resumir. Basicamente, minha amiga parou um carro. Era uma estrada estendida. É uma picapezinha de pequeno porte que cabia 5 pessoas. Ou seja, é um carro adaptado, que não é pra 5 pessoas, mas foi adaptado pra 5 pessoas. Então, ele é bem pequeno, né? Eu fui na parte da frente e já tinha 5 pessoas nele. Então, foi bem apertado, dizendo assim. E eu não conseguia deixar meu pé pro alto, que o ideal era deixar o pé pro alto. E o pé começou a latejar e doer. Mas qual é a da ideia? Essa picape tinham 3 pessoas... Bêbadas! Que elas estavam indo pra uma festa. E, né? Como eu disse, Deus escreve certas em linhas tortas. Eu não julguei. Eu só falei que eu não morra de acidente. Porque eu já ia... Se eu ficasse ali, eu já ia morrer de cobra, né? O picado é de cobra. Então, eu pensei que eu não morra de acidente. E vamos lá! Aventura! Basicamente, entrei no carro. Foi eu e minha amiga. E as 3 pessoas que já estavam no carro. Muito doidas, muito doidas. Foram bebendo, inclusive. Triste, né? Porque as pessoas põem a vida delas em risco. Mas eu não tava ali pra julgar ninguém. Tava ali pedindo ajuda. E as pessoas me ajudaram. E eu agradeço por isso. Basicamente, eu tava na cidade de Caraíba. E fui até trancoso com eles. Aventura começa. Basicamente, o motorista, ele achava... Cara, eu tava muito tranquilo. Eu tava muito de boa. E eu tenho consciência de quando eu tô apagando. Quando eu tô... Eu já tive alguns acidentes mais sérios. Principalmente com corte de faca. Eu trabalhei de barman. Já cortei muito. E eu já... Algumas vezes desmaiei. Outras eu quase desmaiei. Então, eu sabia bem quando eu tava consciente ou não. E eu tava muito consciente. Eu tava muito de boa. Mas eu sabia que eu tinha um prazo limite, né? Que eu não poderia ficar muito tempo ali. Enfim. O motorista toda hora olhava comigo. Passava comigo. Tentando me manter animado. Acordado. E eu sabia que ele tava fazendo isso. Justamente com medo de eu morrer ali no carro dele, eu acho. Mas... Mas... A ideia é que, tipo assim, ele não olhava muito pra estrada, entendeu? Isso era meio doido. Olha pra estrada, cara. Olha pra... Olha ali pra frente. Olha ali. Não olha pra brinham. Enfim. Olha pra estrada. Eu falei isso algumas vezes. E o que aconteceu? Eles estavam meio bêbados. E como ele tava com medo de acontecer alguma coisa no carro, ele começou a acelerar bastante. Estrada de chão, tá? Não tem asfalto. Só um pedaço bem pequeno é asfalto, mas já chegando em trancoso. Então, a gente pegou a estrada de chão. No meio da estrada de chão, olha a ventura, tá? A bruxa tava solta. No meio da estrada de chão, o pneu estourou. Porque a gente tava muito rápido. Devia ter uns 70 por hora, 60, 70 por hora. E caímos no buraco. Então, passou no buraco, andou 30 metros, o pneu esvaziou totalmente. E aí, parar pra trocar o pneu, né? Cadê o macaco? O macaco tava estragado. E aí, o que aconteceu? A gente foi ali, uns 10, 15 minutos na estrada, pedindo os carros pra pararem. E os carros não entendiam muito bem o carro parado no meio da estrada. Até que duas pessoas pularam na frente de um carro com a lanterna e deram um sinal, assim, pra parar. E explicaram o que tava acontecendo. Que o pneu tava estourado. Que eu tava... Tinha sido picado por cobra. Que eles precisavam de um macaco e tudo mais. E tal, tal, tal. E emprestaram o macaco. E o carro tava lotado de bagagem. Tinha muita bagagem, muita bagagem, muita bagagem. Então, foram uns 5 minutos ali só pra tirar a bagagem. Que o macaco tava na parte de baixo do bagageiro. Muita missão. Era um Celtinha, um Celta. E aí, enfim. Emprestaram o macaco. Trocamos o pneu. E seguimos essa aventura até Trancoso. Eu vou tentar resumir. Porque a principal foi até aí. E basicamente, né? Até Trancoso a galera falando um monte de coisas sem noção. Ou ele falando, não, bebe um pouco aí. Cara, vai te ajudar. Me dando cerveja. Só que eu não bebi. Me dando, sei lá, um monte de coisa. Não, não. Obrigado, obrigado. Mas, chegando em Trancoso, eu fui atendido lá. Eles não tinham soro. Que eu não sei o nome agora. Eles não tinham soro. Mas já ligaram aqui pra Porto Seguro. Onde é que eu tô agora. E confirmaram. Olha, tem um soro. A gente tá levando paciente. Foi picado por cobra e tal, tal, tal. Blá, blá, blá. E já preparou tudo pra me receber. Aí, nesse momento, foi bem tranquilo. Depois que eu cheguei lá, foi bem tranquilo. A história agora não é tão animada. É comum. É só pra relatar. Pra vocês não ficarem curiosos, sendo assim. Então, basicamente, eu cheguei em Trancoso. Fui atendido lá no posto de saúde. Que eu esqueci o nome. Que eu não vou lembrar agora. E fui muito bem atendido. Depois, eles chamaram o SAMU. O SAMU me trouxe até Porto Seguro. Veio através de Arraial da Ajuda. Aí, em Arraial da Ajuda, tem uma balsa que atravessa. Você vai até Porto Seguro. E, em Porto Seguro, eu fiquei no hospital público. Recebi o soro lá. Fiquei três dias lá. Mas, ontem, eu fui transferido pro hospital particular. Que eu tenho convênio. E, pela minha própria segurança. Por causa do corona e tudo mais. E, né, eu fico com pena o pessoal que tá no hospital público. Porque, realmente, não tem como o conforto. Eu acho que o SUS deveria ser mais valorizado no nosso país. Né, infelizmente, não é. Acho que, se o SUS fosse tão bom, nem deveria necessitar de ter convênios particulares. Enfim, essa é uma outra história. Mas, em resumo. O primeiro dia foi o mais corrido. Foi a mais doideira. Que foi ter essa aventura de trancoso. E, não dá pra ter ideia. Não dá pra descrever. Porque, foi muita aventura. Eu tô contando resumidamente. Porque, senão, vai ficar meia hora de vídeo aqui. E, foi muita doideira, na verdade. A minha amiga é doida de ter vindo com aqueles caras. Que ela voltou com eles. Que ela não pôde seguir viagem, entendeu? Porque o SAMU não aceitava acompanhante, nessa época, agora, da pandemia, né? Do coronavírus. Então, ela teve que voltar com eles. Os caras muito doidos. Deram até um acarajé pra ela. Ah, vamos comer um acarajé. E comeram, enfim. Mas, chegando aqui, foi tudo bom. Minha perna ainda tá bem feia. Eu tenho só que... Eu tô tomando antibiótico. Porque o veneno não tem mais problema. Mas, eu tenho que tratar isso. Entendeu? Mas, é... Eu posso dizer que eu tive essa experiência. Não é boa. Não recomendo pra ninguém, tá? Mas, foi menos do que eu pensei. Assim, eu pensei que seria pior. Eu pensei que seria muito pior. E foi menos do que eu pensei. Eu tô feliz por isso. Porque, é... Tá tudo normal. Meu pé não necrosou. Tá muito inchado. Eu não posso deixar ele pra baixo. Se eu deixo ele pra baixo, 10 segundos começa a doer. Então, eu tô dormindo na base de remédio. Eu tô usando ali soro e remédio. Soro e remédio. Então, toda hora eu tô... E antibiótico, né? É muita coisa que eu tô tomando. E... É isso. Basicamente, eu acho que não tem certo ou errado. Eu tava no lugar que era floresta. E tava deixando o pedaço ali, a área legal que ele conseguiu, tava deixando ser uma floresta, né? Eles matou ali com a permissão do IBAMA, dos órgãos lá. Então, não tem certo e errado. Era a casa da cobra. Mas, depois que eu fui picado, eles limparam bem mais a área, né? E é isso. É um risco que a gente que trabalha com terra, né? Permocultura, agrofloresta, agroecologia, no geral, corre e sempre vai correr. O que a gente pode fazer é ter o conhecimento. Saber que tipo de cobra foi. Ter consciência do que fazer depois, né? Manter a calma, deixar elevado. E cortou o vídeo aqui, mas só pra me despedir de vocês. Basicamente, eu queria dizer que a cobra não é culpada. Eu pisei nela, tá? Então, imagina se um ser gigante pisa em você, você não vai querer se defender, né? Basicamente, foi isso. E eu acho que ninguém deveria matar as cobras em vão. Se ela entrar na sua casa e você correr o risco de vida, não tiver como não matar, né? Como se fosse uma legítima defesa. Eu acho até aceitável, mas se não tá dentro da sua casa, se você não tá correndo risco, não precisa matar, galera. Porque a cobra tem um papel dela. Sei que muita gente não vai gostar disso. E cara, eu fui picado por cobra. Eu tenho tudo pra dizer, ah, vamos matar esses bichos, vamos exterminar isso aí. Não, cara, não faça isso. A gente vive num eco-sistema, não num ego-sistema. Entendeu? Eco, ecologia é tudo, é um ciclo. Tudo depende. Se não fosse as cobras, existiriam milhões e milhões de sapos, por exemplo. Entre outras coisas, né? Ratos e tudo mais. Então é isso. Não tenho raiva das cobras. Eu fui picado por cobra e eu amo as cobras. Não teria uma dentro de casa, mas eu amo as cobras no lugar dela, tá? E eu que invadiu o lugar dela. Então, só queria contar a minha experiência, que não tem nada a ver, normalmente não tem nada a ver com o canal. Eu tô dentro do hospital, normalmente eu faço um vídeo num quintal, ou numa roça, ou numa terra. E, né, só vim escrever um pouquinho. Escrever não. É, descrever um pouco o que aconteceu. É isso aí, galera. Valeu! E aí E aí Abertura